Ores Ores E essas facções podem atacar os territórios Quando a guerra é instaurada Quem domina o território Tem que montar a sua defesa E defender este forte aqui Esta fortaleza A fortaleza conta com algumas armas de cerco O ataque consegue colocar no campo de batalha Algumas armas de cerco E assim que a batalha começa Nós temos três bandeiras Colocadas no campo de batalha E essas três bandeiras Elas correspondem As três muralhas Do castelo Do forte Então a bandeira B fica aqui no meio A bandeira A fica aqui na direita E a bandeira C fica aqui na esquerda Cada bandeira na frente Tem um dos portões Do castelo O ataque então tem que dominar essas três bandeiras Usando tanto o seu exército Quanto as suas armas de cerco Que são um pouco diferentes das armas de cerco da defesa Eu vou falar com mais detalhes Sobre isso ali na frente Dominadas as três bandeiras Abre-se uma segunda fase da batalha E sempre, claro A defesa fica tentando evitar Que o ataque passe de fase A partir do momento Que as bandeiras são tomadas O ataque pode comprar alguns outros itens Como o barril de pólvora Pode bater nas portas com o canhão Ou pode chegar aqui E dar dano mesmo Com o machado Com o martelo Enfim Tem que fazer de tudo Para derrubar estas portas A partir do momento que você derruba as portas Você pode adentrar a fortaleza E pisar na bandeira central Se o ataque domina essa bandeira Eles tomam o forte E consequentemente Vencem a batalha E tomam o território Beleza? Durante a defesa E o ataque As duas facções Que estão atacando e defendendo Podem usar esses shops aqui Nesse árvore Você pode comprar minas Você pode comprar munição Pode comprar porções E outros tipos de utilitários Para usar nas guerras Flechas e etc E aqui Tem o Seed Supply Generator Que é outra lojinha Onde você pega partes Para poder fazer Atividades especiais na defesa Como consertar os portões E etc Reparar as armas de cerco O ataque também tem Essas duas lojinhas Na lojinha de itens Tem algumas coisas diferentes Como as armas de cerco Que você pode montar No campo de batalha E as partes do ataque Geralmente você usa Para fazer upgrade Nessas armas de cerco Na defesa Nós temos algumas opções De armas de cerco Que nós podemos montar aqui Já tem umas posições fixas No topo do forte Para que a gente possa Combater os atacantes Isso aqui é uma repetidora É uma metralhadorazinha Você pode sentar nela E disparar rajadas Ali de munição perfurante Que são primariamente Utilizadas contra infantaria Beleza? Para matar soldados Não dá um dano muito alto Porém a cadência de tiro É bem bacana E tem bastante munição Esse aqui é a plataforma explosiva A turret explosiva É um canhão que dá um dano Em área muito grande Empurra os alvos Para fora do centro da explosão E causa um dano explosivo Muito considerável Essa aqui é a balista É uma torre com a flecha gigante Que serve muito bem Para quebrar as armas de cerco Do ataque E nós temos também Duas opções Que não estão colocadas aqui Uma é o caldeirão de óleo Geralmente você coloca Em cima do portão Como esse aqui O portão do B Você coloca nessa posição O caldeirão de óleo fervente E quando vem o inimigo Aqui bater nas portas Você pode entornar Esse caldeirão de óleo Candescente sobre eles Fica ali um fogo Pegando ali Dá dano em área E nós temos a corneta Ali está colocado O caldeirão de óleo A corneta Neste forte A gente não tem A corneta dá um bônus De regeneração de vida E defesa Para todo o forte Para toda a defesa E dura um tempo Tem um cooldown Se tiver upado Inclusive É extremamente poderoso Você pode ver aqui Que a balista Está tier 3 Todas as armas Vão até tier 4 Isso depende também Do prefeito da cidade Investir dinheiro E upar essas armas O dinheiro da cidade Vem também de impostos Sobre o comércio Da região Enfim Tem toda uma dinâmica Para a facção Que controla Este território As armas de ataque São um pouco diferentes Eles contam Com repetidora Igualzinha da defesa Com um canhão Que não é Essa turret explosiva É plataforma de canhão O nome dela E o canhão Dá um pouco mais de dano Porém não tem O AOE Não tem A área de explosão Ela é mais Single target Perfeita para destruir Estas armas de cerco Aqui Então o canhão Ele tem menos queda Se você atira Essa turret explosiva Aqui a bala Ela cai bastante É difícil de Compensar Já o canhão Atira mais reto Vai um pouco mais longe Dá mais dano Nessas plataformas É bem diferente E tem também O canhão De munição Incandescente Você joga Uma bola de fogo Que cai numa área E queima aquela área Por um tempo Essas são as armas Do ataque Beleza? O ataque Praticamente pode colocar Armas de cerco Durante Pela extensão Do campo Inteiro Você atacando Você escolhe Onde você coloca As armas de cerco Inclusive Existem algumas estratégias Muito interessantes Depois que você abre O forte aqui no B Por exemplo Colocar alguns canhões Aqui fora Atirando direto Na bandeira Por mais que não tenha Uma grande área De efeito Você acertar Uma bala de canhão No meio da bandeira Pegar no peito De um tanque Causa Um estrago Bastante considerável Vou mostrar pra vocês Também uma Pequena sacanagenzinha Um pequeno detalhe Aqui eu tô Passando do portão A Se você vai até os fundos Do forte Pra quem tá atacando Tem mais uma possibilidade Você consegue quebrar Um pequeno portãozinho Aqui nos fundos do forte Caso você esteja atacando E flanquear E entrar Pelas costas Pra ter mais possibilidade Mais diversidade No seu ataque Então o ataque aí Tem bastantes maneiras De elaborar Pra entrar dentro do forte E poder acessar aqui As costas da bandeira Ou poder pegar aqui Pelas escadas O topo da muralha Onde ficam situados aí Os exércitos Enfim As guerras do New World No endgame No final do jogo Depois do level 60 Atualmente são O maior ponto de interesse Do jogo Na minha opinião Tem também um BGzinho Um Battleground 20 vs 20 A gente pôde jogar Bastante pouco dele Porque ele ainda Tá sendo consertado Tá meio que beta Assim Ele é liberado É tirado pra alguns reparos Parece interessante Só que ainda não podemos Degustar tanto O PVE é bem limitado Tem duas dungeons Que são consideradas fáceis E no momento Não tem nenhuma raid Já prometeram mais conteúdo Pro futuro Pra gente ter aí Mais áreas No momento A gente tem essas áreas De cima aqui Que são as áreas brancas São as áreas mais High level Nós teríamos Mais regiões Pra conquistar E pra disputar Com mais dungeons Mais raids E mais possibilidades De PVP também Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Sobre a explicação geral De como funciona A dinâmica do forte Do ataque e da defesa Nas guerras Deixe o seu like Compartilhe E se inscreva no canal Lives todos os dias Em trovo.live Barra joga como ogro Um beijo do ogro Nosso conteúdo é diferente Deixe o seu like E se inscreva no canal